Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, Torre da Honra. Eu nunca gravo esse evento, né? Mas hoje, né? Como eu fiquei o final de semana e a sexta-feira devendo conteúdo, né? Eu resolvi fazer o videozinho da Torre da Honra, né? Formamos aqui uma PTzinha só dos Brod. E vamos ver o que vai dar. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com geral. E se gostou, cara, comenta aí. Comenta qualquer coisa. Manda um oi. Fala massa. Manda um joinha. Qualquer comentário é válido. Se você pode também, tem um pix na descrição. E se você pode também, tem a opção de ser membro aí do lado do botão inscrever-se. Porque você já é inscrito, né? Você tem que ser inscrito. E like é de graça, gente. Não paga nada. Eu te peço o like no início, mas deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Deixa o like pra ajudar pra o canal tá crescendo cada vez mais aí. Beleza? Então bora que bora aqui. Esperar iniciar a partida. Todo mundo lutando e a gente nada? O que que houve? Que preconceito é esse com a gente? Tá ralado, hein? Nada, nada. Todo mundo lutando e nós parado. Tá todo mundo seguindo, tá todo mundo seguindo. É, uma hora vai. Eu vou de seguir e seguir de novo. E seguir de novo. Tá bugado, tá bugado. Não quer criar. Não quer ir. Vai contra o Soul Hill ali, eu acho. Zake, Lorde e Lady. E aí, a PTzinha deles é boa, tá? É boa. Bora que bora. Se que a arena tá menor aqui. O mapinha tá gostosinho de ver tudinho, ó. Tem vezes que ele fica menorzinho, tem vezes que ele fica maior. Vou tirar o Zoom e botar o Zoom aqui. A gente já tem gente aqui, já. Vem dizer que tu não vai conseguir fugir, não, hein? Eu só acho. Cadê eles? Correndo aqui, não tô vendo ninguém, cara. Fiquei perdido. Um arqueiro e um atirador, atirando pra tudo que é lado. Os caras vieram tudo separado. No inicio é bom isso aí, tá? Oxi. Coelho ficou offline. Aí não, né, coelho. Aí não. Quer quebrar o vídeo, cara. Mas não esquece, deixa o like. Deixa o like aí, tá? Demora da bexiga pra criar a partida hoje. É só porque tá gravando. Bora, meu filho. Deixa eu ver quem não tá lutando aqui, ó. Tique não tá lutando. Apesar se for o modo deus da guerra, dá pra dar trabalho, não foi normal. Quando fica o modo deus da guerra, dependendo de como tá construído o patch e tal da galera, Aí às vezes fica mais de boa pra eles, no caso, né? Porque aqui a gente teria vantagem. Tem vantagem, né? Não tem como. Mas daria mais trabalho. Antigamente, quando a gente destacava elemental aqui, ele mantinha. Agora ele zera. E é foices. Esse maluco danudo, né? Danudo. Meu foco é só resistir. Nesuco tá aqui. Divindade lutando. Aí tem um aqui, ó. Nata tá sem lutar. Musashi. Kaikoura. Sherry. Rosane. Dark Joel. Sierra. Deus da Guerra. Quem aqui? Momans. Como é o nome ali? Chixa. Sei lá que bicho era aquela. Eita. Deus da Guerra. Deus da Guerra, Deus da Guerra, Deus da Guerra, Deus da Guerra. Deus da Guerra dá pra nós. Deus da Guerra. Deus da Guerra. Boa ordem lá. Vou lá pela esquerdinha. O quale tá mais focado em falar no chat da guilda do que em jogar. Se pá, o PNNY lá tá FK O maluco já tá ativando a edges e a bexiga toda O que é o coelhinho de base? Bom, aqui vai de base Cadê o outro? Vai pra cá Vai, vai Vai Deus da guerra é dedo, pai Vou pegar minha caixinha logo aqui Deixa eu ver como é que tá o rank Tem muita gente que não sabe o que é o rank, tá gente? Aqui no livrinho, você consegue ver o rank de todas as classes Aqui ó, arco tá o Arturo Oráculo Tiki, Ariel Moon Espada Shinbiltuna Tá disputado aqui Nezuku, Nizade, Coelho Ninguém no quebra-ferro Ninguém no quebra Chega é triste quando a gente olha e não tem ninguém no rank ali Mas não tem ninguém aqui, mano Parado Ninguém, ninguém, ninguém 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 Se for piadinha Demora Demora Que os menino Que os meninos vão brilhar Ó, para pra ir pra cima Ele foi sozinho Pra cima de mim Depois morreu E foi sim Ele nem me acertou na verdade Pensei que ele tinha me acertado Acho que ele bateu na hora que eu joguei a fogo eterna Subiu de posição Pensei que tinha bugado Ó, é o que não ganha aqui Que ele falou O espadachinho não tá ganhando Cadê O espadachinho aqui Aqui ó Criou Agora é difícil Provavelmente Difícil essa partida, tá? Deixa eu botar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se for lá Para o outro lado Só to vendo as bolinhas vermelhas Deixa eu usar aqui Minha ampulheta Que eu não tava entendendo mais nada Vem cá, Dede Vem cá Deixa eu te levar pra passear Só falta uma edifícil agora Ficar na cola Eles jogaram meio errado aqui A veia nem clicou Vamos ver como tá usando aqui 500 de diferença Galera, uma dica, tá? Eu sei que muita gente não vai assistir esse vídeo inteiro Nessas pausas Mas Por exemplo Aqui a gente tá 180 pontos Do segundo lugar Tá? Até o final Quando tiver perto De acabar O ideal é que você Deixe as outras pessoas Do teu time Se forem de outra patente De outra classe Jogarem também Por quê? Tipo Você distanciar Pra você pegar o primeiro lugar Seria legal Pegar o título E tudo mais Então se você garantiu ali Que tá com título Pelo menos uma Já passa pra um outro cara Porque você ganha a caixa Da... Podia ser o modo deus da guerra Aqui não vai dar pra gente ganhar não O NMD é muito forte Muito forte Eu vou tentar dar Não vai dar pra dar a volta Não vai dar pra dar a volta O NMD é muito 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 forte Se fosse Tipo Se não fosse Ele assim Ainda dava pra Pra ir de boa Porque Tem um Divindade lá Que a conta Não tá tão bem Construída não Deixa eu ver Por onde eles estão Vindo Vou ficar Farmando Elemental Aqui até Ixi Já estão aqui No meio Eu preciso sair de perto Eu preciso sair de perto E agora? Não matei Não acredito Não Quando matei Ainda tentei A usar a animação Não dava não Mas a A conta Da Yuki Ela não tá muito Bem construída Tem que dar uma Uma otimizadazinha Passar a cauna Passar a cauna Tem que ter Um pouco de estratégia Pra Cada tipo de gente Quando é pau a pau Dá pra fazer Do jeito que for Mas quando Até vocês veem Eu Muitas vezes Com o Bill Na marcial Eu falo segura E as vezes Os caras É divindade Mais alta E tal E eu consigo Levar na boa Modo deus da guerra O time deles Lá tem Divindade Mais forte Mas como é Modo deus da guerra Acho que Dá pra nós Tem um vindo por aqui Eu vou recuar Eles estão espalhadão Vem 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 Estão entregando a paçoca Os meninos Esse aqui era pra gente ganhar tranquilo Eles tão indo querendo ir com tudo Mano, não dá certo Não é sempre que dá certo isso não Os caras tinham uma composição melhor De formação ali Então tem que dar uma segurada Se você for ali Se ele tivesse inspirado um pouquinho Dava pra formar super elemental Porque a gente também nunca joga juntos Mas Com estratégia a gente consegue Ganhar muita coisa que a gente tá Às vezes tá entregando Então fica complicado Deixa eu ver aqui Se o Coelho tá garantido Porque O Coelho tá bem na frente Do Araújo Eu acho que ele já passou Porque ele era pra estar com mais pontos Mas aquele time Ele dava pra ganhar tranquilo A menininha lá Como é que é o nome? A Stick Quase que ela foi de ralo mesmo Se ela tivesse morrido ali Acabava pra eles Mas não morreu Infelizmente Não tem o que fazer Vamos ver aí Como é que vai ser A próxima partida Galera Deixa o like Deixa o like aí Não esquece de comentar também Meu irmão Que demora pra criar partida Tem umas horas que é embaçado Muita gente Essa questão super elemental Que eu falo pra farmar Porque a galera A galera vem andando A galera não foca em Tá batendo no vento Nem todo mundo foca Em bater no vento Aí vem as vezes Em um lá Batendo e tal Mas as vezes Os outros dois Não estão vindo Se a gente fica Batendo no vento ali Segurando atrás Quando eles chegarem Vai todo mundo Com super elemental As vezes Eles nem clica Tá ligado Mesmo que seja Patente muito alta Vai todo mundo De fogo eterno Vai todo mundo Esbagaçando Aí já era Não tem nem o que fazer Tá Ele não pode Entregar assim Rápido não Demora Todo mundo seguindo Galera Parece que vai ter Uma grande atualização Aí Essa semana Tá Muito provavelmente Uma atualização Que deva chegar A alguma das coisas Que a gente já Estava esperando Então pode ser Que chegue a classe nova Pode ser que chegue O patch novo Pode ser que chegue Muita coisa Até porque Tem evento Pra chegar Interessante Tem evento De patch fada Chegando aí Salve pra Nix 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 Tá fazendo Mentoria Ajeitando a continha A continha Tá muito boa Um foi pra baixo Outro pra baixo Outro pra baixo Outro pra baixo Tô olhando aqui Ó Ó Ó Ó Ah mano agora foi né caraca dano 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 só errando nas fenei meu deus deixa eu passar logo pro que aí todo mundo pega a caixinha deixa eu ver como é que tá do coelho aqui de novo 560 é o maluco parou mesmo tá 380 de cravada ainda e já tá na estratégia né a galera fica segurando é dá pra fazer um esquema tá gente aqui que você deixa de seguir e vai deixar na galera forte subir tá aí depois tu começa a seguir tipo deixa só um sem seguir aí quando ele começa a seguir e começa a caçar a partida entendeu então tipo assim tu ganhou três seguidas logo de início dá uma segurada mesmo que seja uns 5 10 minutinhos ali vocês terem chance de pegar uma partida mais mais tranquila assim não não dá não dá e cheque os meninos vai com sangue no olho mano só tô até vendo eu não sei se eu se a galera é rank fake eu não não conheço tanto a galera aqui do servidor da da outra guild eu não acredito que os maluco vai com sangue no olho e eu acho que o coelho caiu né tá aqui ó dona chegou aqui E aí vem cá Toninha vem cá vem cá vem cá vem cá vem na hora certa de atacar, o cara vai na hora certa, pai dá bom, se ficar batendo quando ele estiver de fogo eterno também não dá certo Congratulações agora eu acho que está todo mundo no rank eu teria que ficar até o top 5 acho que o maluco passou o líder para alguém vamos lá, vamos lá está acabando, acho que faltam duas partidinhas esse é o maior deus da guerra agora, fica vendo é meio óbvio essas paradas agora é mais difícil, tá? quando é deus da guerra, fica tipo porque lá tem divindade, mas tá tem um vindo voando aqui no meio eu vou ficar aqui nossa, na hora que eu ia dar a espada para recuperar a espada na hora que eu ia dar a vida, cara vou sair de perto na hora que eu usar a espada sagrada o maluco me jogou para longe para lá em Nárnia galera, amanhã volta as lives, tá? estou postando esse vídeo tarde mesmo mas hoje no caso, provavelmente vocês vão estar assistindo já na segunda-feira mesmo que seja de madrugada hoje eu vou estar voltando as lives esse final de semana teve festa aqui no condomínio teve algumas coisas passei um tempo com a família e não produzi tanto conteúdo quanto eu queria mas também estou resolvendo várias coisas aqui desde que teve algumas mudanças aqui em casa troquei o berço da minha filha por uma caminha um monte de coisa assim, sabe? aí fica corrido aí não dá mas agora, se deus quiser de verdade vai ficar tranquilo agora vai dar certo toda hora eu estou prometendo que eu vou ficar fazendo live todo dia mas todo dia está acontecendo alguma coisa agora vai dar bom agora vai dar bom eita, falando assim vai Nárnia maluco, manda na mina calar a boca assim doidão achando que está em Paris galera, não esquece de deixar o like que falta a última partida aqui então deixa o likezão deixa um comentário fortalece aí tá? fortalece aí se você pode seja membro do canal tá? fortalece aí eita que vai ter treta aqui no servidor essa hora que eu sei que vocês queriam ver mas eu não posso botar conteúdo assim no YouTube não mas vai ter quebra pau aqui nesse chat depois dessa nessa torre da honra eita que vai ferver ó Deus da guerra Deus da guerra Deus da guerra vai, vai, vai vai dá bom vai, dá bom a galera já tá comprando a briga ali eu só tô vendo todo mundo já protegendo mas vai ganhar mais aí também né parceiro vem cá príncipe off vem cá príncipe vem cá príncipe vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá de novo cara vem cá que você não vai sair daqui não cara meu Deus correndo cá correndo cá essa foi a última luta tá galera então não esquece de deixar o like se inscrever ativar o sininho compartilhar e não esquece amanhã a partir de amanhã tem live então deixa o sininho ativo com notificação pra tudo tá porque se a live começar e tiver com só alguma coisa ali besteira né você não vai conseguir chegar a tempo da live amanhã é muito conteúdo né eu falei que ia fazer na segunda-feira uma live gastando os recursos né segunda é o dia de pegar mais RB no jogo então não deixa de colar aí beleza então é isso valeu valeu e até o próximo vídeo